Faça uma oração, filho. Vá em frente. Ouça. É... Senhor, alimente os famintos e dê paz a... toda a humanidade. E aí, que tal? Ótimo. Se quiser ser Miss América. Nada, Bruce. Com o que se preocupa mais? Grace. Grace. Quer que ela volte pra você? Não. Eu quero que ela seja feliz. Guste o que gostar. Eu quero que ela encontre alguém... que a trate... Eu quero que ela... Obrigado.